O que é o Sardis? Eu vou te ver Eu vou te ver Você vai ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Se prepara pro milagre que você Eu vou te esperar Depois de você Eu vou te ver Eu já pra mim Eu já pra mim ir pro mesmo lugar Eu sou nesse meu dia Eu não vou te ver Eu já pra mim ir pro mesmo lugar Depois eu sempre Eu já pra mim ir pro mesmo lugar